E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível Na verdade eu não tô tão tranquilo não, parça, tô tão tranquilo não Eu não tô tão tranquilo porque a direção do Civic tá quebrada Tá quebrada! E eu já mandei arrumar, parça, e tá quebrada Mano, cês não tão ligado, parça, tô aqui no Civicão, novamente, é óbvio né E o Civicão, parça, a direção tá dura, dura, dura Se liga, é uma curva que eu vou fazer Cê é louco, o bagulho tá, nossa senhora Chega, cansa, cê é louco E com os vidros fechados, tá maluco O bagulho aqui é um exercício, é um aeróbico Mano, se você acompanhou um dos vídeos anteriores aí Eu falei que guincharam o Civic, e realmente guincharam Guincharam pra oficina Por que que aconteceu? A barra de direção logo tinha estourado Vazou todo o óleo, eu fiquei desesperado Aí beleza, levei lá, o maluco foi lá e arrumou Eu trouxe o carro pra casa, o bagulho tava normal, normal Mas depois ficou dura a direção Falei, meu Deus, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aí eu levei lá de volta, né Falei, ô, ô, o que que cê fez? Cê arrumou o bagulho e deixou o bagulho duro? Qual que é essa ideia, rapaz? Aí o que que aconteceu? O maluco foi lá, arrumou Aí o maluco falou, não, pode ir pra, deixa o carro aí Que eu vou ver o que que aconteceu O que que aconteceu? Aí eu falei, não, pode ir pra isso mesmo, né Foi lá, deu uma olhada Falou, ó, vou ter que fazer um reparo Porque não sei o que, não sei o que lá Aí eu falei, ah, tá bom, né O maluco deve saber o que ele tá falando, né Aí foi lá, passou mais dois dias na oficina Mó trampo E eu morrendo de saudade do meu bem Aí depois de dois dias Eu ligo pro cara e ele me fala assim Ô, tá dura ainda a direção, tá dura Vai ter que passar mais dois dias aqui Aí eu falei, faz ideia desse cara, parço Faz ideia Esse maluco tá chapando Esse maluco, ele tá querendo logo dar um rolê no meu Civic Logo na sexta-feira ele fala isso Achei meio suspeito E além disso eu falei, mano Vamos ver se ele fez o mesmo serviço Aí eu fui lá, peguei o Civic Trouxe pra casa Eu e meu pai, nós demos uma olhada por baixo Falamos, ó, qual que é a fita? Será que o maluco mexeu mesmo no carro? Ou será que ele só tá de... Só tá, só tá metendo o louco Aí nós demos uma olhadinha lá e realmente O maluco tinha mexido, tá ligado? O maluco realmente tinha feito reparo e tudo mais Mas aí é assim, o bagulho O bagulho é o seguinte Na direção Tem a caixa de direção E tem a bomba de direção O problema tava na caixa de direção E a bomba já tava vazando um tempo Só que aí o que aconteceu? Quando arrumou a caixa de direção A bomba não aguentou, parece Como a caixa tava nova A bomba falou Ih, não aguento não Mó pressão, tá doido E quebrou, pás E isso aí resulta no quê? Na direção dura Eu faço a curva Tem que fazer assim, ó Dá nem pra dar seta Não dá nem tempo de dar seta mais Tem que fazer assim, tá ligado? Mó trampo E mano, tá pior que um carro sem direção Por quê? Porque o Civic pesa tipo 1.300kg E com um pneuzão largo Com a roda aro 16 Meu parça, o bagulho é pesado Se fosse um Celta Levinho Pneuzinho fininho Tá ligando? Aí beleza Mas não, parça Aqui o bagulho pesa De verdade De verdade Como aqui tá na reta Tipo assim Tá andando Tranquilo Agora pra estacionar Vou mostrar pra vocês Como que eu estaciono Vou mostrar pra vocês Vou mostrar Mano, o bagulho cansa Você dirige tipo 5 minutos E fica assim Aqui, ó Vou fingir que eu vou estacionar aqui Beleza Joguei aqui Parei Põe a ré Aqui, ó Se liga Cadê? Que o bagulho gira O bagulho não gira Aê Cê é louco, parça Mano, o bagulho simplesmente não gira Cê é louco Aí tem que ter aquela manha Cê vai soltando um pouco o carro E vai girando, tá ligado? E vai girando Cê é louco E eu peso 50 quilinho E o carro pesa 1.300 Como que eu viro O bagulho de 1.300 quilos Na mão Sem direção hidráulica Como que fica? Não sei O bagulho tá osso, parça Tô numa situação aqui, ó Lamentável Paguei mó caro Nesse bagulho aí Da barra de direção Mó caro Dava pra comprar outro Civic Se liga, ó Aqui pra sair Até que é tranquilo, ó Pra sair Suave Mas vai fazer uma manobra Apertada Maluco, o bagulho é osso Se eu tô dirigindo aqui Alguém passar na minha frente Infelizmente não tenho como desviar O bagulho tá pesado Fazer o quê? Vou ter que Seguir em frente E eu vim pro pior lugar, né? Logo onde tem um monte de curva Mas pode ir pra isso mesmo, ó O bagulho tá osso, parça O volante tá tão duro, parça Que quando ele retorna Tá ligado? Quando você faz a curva Ele retorna Ele quase me joga pra fora do carro Isso é louco O bagulho tá osso, parça Mano, quem quiser fazer exercício O bagulho não é pagar academia Não Isso aí é retrógrado Isso aí é retrógrado O bagulho é comprar um Civic Sem direção hidráulica Isso é louco E o pior é que eu já tô tanto tempo Com essa direção assim Tô tipo com Faz uns 5 dias que tá assim Fica dura Eu levo no mecânico Corta Continua dura Que às vezes ela fica um pouquinho mais leve Eu falo Nossa Tá molinha Só preciso fazer força Como se eu fosse levantar um prédio Pronto Tá osso, família Mas pode ir pá Hoje mesmo Vou tá levando lá no maluco Pra ver qual que é a fita E vamos resolver agora Vamos resolver agora Senão o bagulho ia ficar louco Que não dá não, cara Se não dá não Se fosse pra comprar o carro sem direção Eu andava no Celta Poxa Isso mesmo Vai ficar tudo bem Eu acredito Tem que ter fé, né Então, mano Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Comenta aí se você já viu O primeiro Civic Sem direção hidráulica do Brasil É o primeiro Isso aqui é lançamento Sem direção Isso aqui é só pros fortes Mas é isso, família Deixa aquele like no vídeo Me segue no meu Insta E até o próximo vídeo Um beijo Tchau